Aplausos . shot in the air Great and give hands a good clap and clap at A anyone and O B nochmal So now What you have to do is really This mount Você tem que ouvir, ok? Nós vamos tocar alguma música dos Beatles, se você... O que você quer ouvir, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite e bem-vindos. Obrigado.